Música Estão abertas até o dia 25 de novembro as inscrições do programa Brasil-México para o primeiro semestre letivo de 2012. Podem participar estudantes que possuam 50% de aproveitamento do curso. Para mais informações, acesse o endereço ufcm.br barra sai ou ainda os telefones que aparecem na sua tela. Na Andressa Catani, repórter TV Campos.